Música Me deu mais droga e me sinto no space Mas não só canto, me sinto no além Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang Me deu mais droga e me sinto no space Mas não só canto, me sinto no além Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang Nigo rosa é minha gang, 24 casacay Essa bitch me cola porque eu tô no hype Fundo na cabeça mano, eu tô bem fly Duvidaram de mim? Duvidaram de mim? Duvidaram de mim? Eu já toco no sky Sem direção nunca perco o control Meus manos sabem nunca perco o fogo To com braga quando chego e se estondo Dança vem vou levar todos esses pontos Meti umas droga e me sinto no space Mas não só canto me sinto no além Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang Meti umas droga e me sinto no space Mas não só canto me sinto no além Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang Sem direção nunca perco o control Onde ignorava os curtidos o meu som Não acreditaram Só os reais do meu lado ficaram Eu mostrei mano a moilha e sacaram Pro player no gang que vocês duvidaram Desde que a minha vou ficar tipo Joe Mas a bitch é feia de então E mas sente a space ball Que eu me junto no terção Meti umas droga e me sinto no space Mas não só canto me sinto no além Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang Meti umas droga e me sinto no space Mas não só canto me sinto no além Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang Hoje eu só quero curtir com a minha gang ч corrente e mi forever Vocês vão curtir com a minha gang